Olá meninas, tudo bem com vocês? Como eu disse no último vídeo, eu estava esperando uns presentes. Esses presentes chegaram hoje. Quem mandou para mim foi a Cintia. A Cintia tem um canal aqui no YouTube. Depois eu vou estar deixando embaixo o link para vocês conhecerem ela, quem ainda não conhece. Esses presentes na realidade é uma novela. Acho que ela me mandou em outubro, só que como ela é exagerada, já vou mostrar o tamanho da caixa, esses presentes pararam na receita e a receita taxou como comércio. Então ia ficar muito caro, porque tinha muita coisa e tal. A gente resolveu deixar voltar para Londres e ela falou que quando viesse alguém para cá ou ela pedia para trazer ou quando ela viesse ela trazia. E ela veio para essas férias agora, a família dela é do Recife, e ela veio para cá agora em janeiro e trouxe essa caixa para mim. E semana passada a irmã dela colocou no correio e a caixa é essa aqui enorme, veio lotada de presentes, coisas lindas. Esse vídeo vai ficar um vídeo longo. Quem não gostar de vídeo longo, não tem problema, é só sair. Mas eu sei que a maioria gosta, porque são coisas que a gente gosta, eu pelo menos assisto a esses vídeos. Um presente que ela já vai estar vendo é esse colar aqui que eu amei. Eu já quis colocar ele, porque eu não resisti, eu queria ter feito o vídeo abrindo a caixa, só que como eu já estava ansiosa esperando essa caixa, imagina, desde outubro, e ela voltou e foi, e agora de novo. E agora grávida, eu estou mais ansiosa ainda. Então eu não resisti, eu estava na loja a hora que chegou, foi por volta das 11 horas. Eu não resisti, abri, mas eu não passei nada, eu só olhei. Esse colar eu achei lindo, 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 já quis gravar o vídeo com ele, tá? Cíntia, eu amei tudo, tudo que você me mandou. Tem muita coisa que eu não conhecia, a maioria, né, eu só conhecia, assim, de resenhas, das meninas falarem, e você, né, ter me mandado isso, eu fiquei muito, muito feliz. Deixa eu... Eu já deixei um lencinho aqui, porque como tem bastante coisa, eu vou estar fazendo suor, né, de algumas coisas. Ela mandou presentes para a Raquel, a Raquel já retirou os dela daqui, tá? Depois ela vai querer gravar um videozinho, mostrando, né, agradecendo e tal. Então, o dela eu já tirei. Ela me mandou tudo bem embalado, bem cheio, nesse plástico bolhona, bem grande, assim. Ela separou, né, colocou tudo em saquinho, tudo bonitinho, bem arrumadinho. Esse aqui foi só de balme, eu acho que eu vou ter balme para o resto da vida, né? Eu amei. Esse Carmex aqui eu não conhecia, tá? Eu tinha vontade de experimentar esse Carmex de morango. Gente, ele é muito, muito cheiroso, né? Eu já conheci o outro tradicional que veio na latinha, a Angela que me mandou, e eu amo aquele lá. Esse aqui é muito, muito cheiroso. Eu fui passar esse batom, ficou muito claro, minha boca ficou muito... Mas foi o único lugar mais, assim, que eu consegui achar para gravar, mas agora vai com ele mesmo. E, voltando ao Carmex, ele é muito, muito cheiroso, e eu acredito que seja muito bom, porque o da latinha, né? Ele é bom, eu gosto. Me mandou um outro Carmex, esse aqui eu não vou nem tirar ainda, né? Que é de hortelã, que é uma bisnaguinha, tá? Mas dá para sentir o cheiro, assim, por fora. Deve ser muito, muito bom também. Ela me mandou o tradicional, tá? Que é nessa latinha. Esse aqui, ele é mentoladinho, parece um pouco, lembra um pouco do Vick, assim, mas ele é muito, muito bom, tá? Então, ela me mandou o tradicional. Vai ser longo, mas eu vou tentar ser breve, porque se eu for mostrar e ficar, né, falando cada coisinha, assim, vai demorar bastante mesmo esse vídeo. Ela me mandou esse Blistex, que eu também tinha muita vontade, opa, de experimentar, tá? Eu já abri esse aqui, para sentir o cheirinho. Também é muito, muito cheiroso. Esse tem um cheirinho assim, meio de doce, tá? Ele é assim, um balma é assim, tá? Então, ela me mandou esse daqui. Mandou esse aqui, que é Lip Seal, tá? Eu acho que é assim. Não vou estar abrindo, porque daqui como é muito, né, a gente já, em alguns que são abertos, tá? Que é assim. Esse aqui tem proteção solar 15. Me mandou um bem legal, da Neutrodina, que tá aqui. Ele é assim, também não vou tirar ele da embalagem, tá? Pelo menos por enquanto, porque é um balme, né? Ele tem proteção solar, tá escrito aqui 20. Deve ser muito bom, porque os produtos da Neutrodina são ótimos. Me mandou esse, Palmers, acho que é assim que fala. Vou estar só mostrando, ó. Gente, se a minha boca ficar seca, se eu esqueci de pegar água, e algumas meninas às vezes comentam em alguns vídeos, mas ultimamente eu tô com a boca mais seca do que era, ainda falo bastante, tá? Então me desculpem. Ela me mandou esse da Nivea, que, eu não vou tirar daqui, porque é um potinho, ó, mas é um lip balm também, tá? Como eu disse, eu tenho lip balm pro resto da vida. e me mandou duas latinhas lindas, que eu amei. Que, eu não vou saber falar a marca que é, tá? Mas um é de, não sei se é tinte, acho que é tinte, acho que é essa que é a marca, eu não vou tentar falar, tá? Esse aqui é de baunilha, eu só abri, ela é meio durinha pra abrir a latinha, vou tentar abrir se eu não conseguir. Ai! 10 a 0 pra lata, acho que eu vou conseguir agora. Abrei. Ó, é muito, muito cheiroso isso aqui, não é um baunilha, porque geralmente baunilha é bem doce, não é um baunilha enjoativo, é uma coisa assim, bem gostosa, cheira bem gostoso. E me mandou um da mesma marca, de melancia, eu amo melancia, é uma das minhas frutas assim, preferidas. E é muito, muito gostoso. tem cheirinho também, mas é um cheiro bem suave, tá? Não é aquele cheiro assim, tem coisas que às vezes lembram frutas, mas são bem fortes, ou bem doces. Gente, quem gosta de às vezes falar da raiz do meu cabelo agora, daqui pra frente, ela vai aparecer cada vez mais, porque na gravidez eu também não pinto o cabelo. Eu vou pegar o que tiver por cima, tá? Junto com esse aqui que ela me mandou, que tava nesse saquinho, porque veio tudo embaladinho, bem no capricho, assim, sabe? Bem nino mesmo. Ela me mandou esse que eu tô, e esse aqui, eu acho que é essa marca aqui, tá? Que são em três cores, que é o, tipo, prata, o ouro e o ouro vermelho, que também é lindo, bem delicado, eu achei muito, muito bonito, tá? Então esse aqui veio no saquinho, sete minutos já. me mandou em outro saquinho umas pulseirinhas de pérola que eu adoro, tô até com brinquinho, que eu acho muito delicado, bem bonito, que é dessa marca aqui, tá? Que elas são assim, tá? Então bem, bem bonitas. Tudo, ó, tudo em saquinho, foi muito mimo, né, gente? Muito carinho. E eu não sei nem, sabe, como agradecer, assim, não tenho, né, ficar falando, falando, e ainda é pouco. Me mandou dessa marca aqui também, que eu achei lindo, parece aqueles, que é de golinha, assim, sabe? Com umas perolinhas, que eu também achei muito, muito bonito, tá? Eu não tenho muitos marcos colares, mas eu amei. Se vocês ouvirem um gato meando aí, traz, não ligue, não vai dar pra me parar o vídeo e começar de novo. Esse gato miou a noite inteira aqui na minha janela, acho que ele está atrás de uma gata, a gata não quer namorar, ele escavou a noite inteira, gente, conversando, parecia criança, assim, e eu não conseguia dormir. E agora ele está aqui de novo. Mandou um ursinho, muito, muito lindo, eu não sei se esse aqui é pra Raquel, ou se é pro meu bebê, tá? Então por isso que eu deixei aqui ainda, depois eu vou estar perguntando pra você, sentindo. Deixa eu ver. Gente, tem muita, muita coisa. Ó, ela mandou bem embaladinho, esse aqui veio com a fitinha, tá? Cheio de adesivinhos, muito, muito no capricho. Esse aqui tinha sido o primeiro pacote que eu abri, na hora que eu abri a caixa. Veio um chaveiro de Londres, né, que é onde ela mora, e veio uma carteira muito, muito fofa. olha que delicadeza, gente, com lacinho, tá? Eu não sei se essa cor aqui é crua, bege, aí ela é assim, pra pôr os documentos, dinheiro, aí tem aqui uma repartiçãozinha que dá pra colocar tipo porta moedas, tá? E eu achei linda, 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 eu acho que é dessa marca aqui, tá? não vou tentar falar nada, vou tentar, aí, dessa marca aqui, eu amei, eu achei muito, muito linda, muito delicada, deixa eu pegar, olha aqui, gente, quanto esmalte, muito, muito esmalte, assim, de marca, essa que eu não conhecia, vou pegar o primeiro, esse, né, eu conhecia, mas eu não tenho essa cor aqui, também não vou falar nada, vou tentar focar, aqui, focou, esse aqui é da Revlon, é um vinho, um vinho não, uma uva, muito linda essa cor, eu adoro tanto esmalte como batom dessa cor, me mandou esse da Revlon, da Revlon, isso, me mandou três, da L'Oreal, que eu amei, eu não conhecia, né, nunca usei esmalte da L'Oreal, ela me mandou, esse aqui, esses eu vou falar porque são numerações, tá, o 611, que é esse azul, muito, muito lindo, a Arquela ganhou esmalte, também ficou, né, eufórica, esse aqui que é o 104, que é um nude, lindo, 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 adoro a cor assim, me mandou um vermelho, na realidade dois, eu amo esmalte vermelho, o 403, que é esse vermelho lindo, tá, e me mandou um da Bonjuaz, que eu não conhecia ainda, que tá aqui, que é sete dias, que é um vermelho também, muito lindo, eu achei lindo, lindo, lindo esse esmalte, muito, muito bonito mesmo, louca pra usar agora, me mandou outro da Bonjuaz, que esse aqui é um brilho, tá escrito que é uma textura de silicone, tô tentando traduzir, tá, gente, e que ele seca, deve ser em um minuto, ó, que ele é assim, a embalagem dele, a tampa também, é tipo um, né, cheio de glitter, ó, vou tentar passar a cor, mas acho que dá, ó, tá dando pra ver, muito, muito lindo, depois eu vou tirar foto, tudo separadinho, das coisas que ela me mandou, pra quem quiser, né, tá acessando e olhando lá no Face, com calma, no Instagram também, eu vou tá colocando, né, aos pouquinhos, me mandou dessa marca aqui, acho que é Orly, não sei se é assim que se fala, tá, tá escrito aqui, Reige, deve ser o nome da cor, é como se fosse um dourado, meio, rosê, assim, ah, é lindo, me mandou esse, não conheço essa marca, conheço, devia falar, mas nunca usei, tá, me mandou esse aqui, que é o Getay, que é um rosinha, a Raquel também ganhou desse aqui, ela ganhou um rosa, e um cheio de brilhinho, tá, deixa eu pôr a mão aqui assim, aí, essa cor aqui, rosinha, me mandou, eu acho que a gente passa por cima, tá, tipo uma base, e esse aqui, de glitter lindo, que é o Hair Binge, tá, que é cheio de glitter dourado, lindíssimo, esse esmalte, aí, olha, eu nem sei que sacolinha, eu pego, vou pegar isso aqui, gente, olha isso aqui, tudo isso aqui é batom, tá, ela me mandou uns, esse daqui, tava num plastiquinho, que eu tirei, né, porque eu não aguentei, eu quis ver, agora que eu vi aqui, é da H&M, tá, é uma embalagem, tipo um papelãozinho, bem legal, e ele é, ai, não sei, parece, onça, parecem umas flores, umas folhas, e, o nome dele é hibiscos, tá, dessa cor aqui, e é lindo, olha isso aqui, é um vermelho, meio cereja, não tem cheirinho nenhum, tá, ele não tem cheiro, esse batom, lindo, deixa eu fazer um swatchzinho aqui, ó, bem macio, tá vendo um, só releio, ele já, acrescentou a cor, esse, dessa mesma embalagem, o Scarlet, da mesma embalagem, assim, né, do mesmo estilo, ele vem escrito, lipstick, ele é assim, é lindo, esse batom também, já é, pra um rosa, não sei falar a cor que ele é, tá, mas é bem essa cor que vocês estão vendo aqui, ó, um rosado, lindo, 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 ontem eu fui ao médico, achei que ia dar pra ver, o sexo do meu bebê, mas ainda não, ele tá bem pequeno, tô com três meses, então ainda, não deu pra ver ao certo, foi mais pra fazer um exame, ela me mandou esse da Rimmel, eu conheço os batons da Rimmel London, porque, a Miriam Dejan me mandou, e eles são maravilhosos, a fixação dele, é muito, muito boa, esse aqui deve ser de alguma edição, tá, limitada, assim, ó, porque tá escrito Kate nele, vamos ver, ai, espero que dê pra ver, ele é o 03, tá, é a cor dele, é um cor de boca, com nude, lindo, eu amo o batom assim, né, porque são os, gostos dos coloridos, mas esse aqui no dia a dia, ele puxa bem pro rosadinho, é o nude pro rosado, bem lindo, ele, tem o cheirinho do batom da Rimmel, só que esse aqui tá mais fraquinho, tá, mas é o mesmo cheirinho, é muito, muito bom, esse batom, me mandou esse da L'Oreal, que é o S101, não, tem um nome embaixo, ó, vou tentar deixar aqui pra câmera focar, peraí, o produto que eu não tô enxergando, ele tá bem embaixo, o nome dele aqui, alguma coisa quente, tá, ele nessa embalagem aqui, também não tinha nenhum batom da L'Oreal, eu acho que ele deve ser com hidratante, porque, ou com gloss, porque ele tem o desenho lá no meio, ó, ou é hidratante, ou é gloss, tem um cheirinho, parecido com o da Rimmel, tá, a cor é linda, do Rimmel London, a cor também é bem parecida, ele deve ser um batom hidratante, ó, ele é um pouquinho só mais puxado pro uva, lindo, são cores que eu amo, tá, gente, 16 minutos, eu tô tentando não ser tão, esse aqui da Revlon, que é o Pink Poach Matte, tá, esse eu não vou tirar da embalagem, mas ele é bem parecido com os nomes, esse batom é lindo, 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 eu tinha um, o meu já acabou, tá, mas ele é maravilhoso, me lembrando que veio nessa caixinha, Dente Doll, eu acho, acho que é, a cor é Baby Love, tá, ó, aqui veio uma menininha, eu deixei onde ponto a cabeça, aqui tá a menininha, e aqui tá o nome dele, tá, e a cor daí então é Baby Love, deixa eu tentar abrir, sem a minha unha, que eu esqueci de pegar a tesoura, aqui, abre, é lindo ainda a loja desse batom, ela é tipo um metalzinho, tá, daí vem aqui, Dente Doll, e é o Baby, Baby Love, que é um nude, lindo também, esse batom não tem cheiro nenhum, tá, também é um nude, mais clarinho, ó, do que os outros, tá, eu acredito, que ele deve ser, a ação dele deve ser hidratante, lindo, nossa, tem mais quatro, ai, tem mais dois pacotes cheios, gente, agora eu não sei, se eu divido esse vídeo, eu acho que eu vou dividir em duas partes, tá, esse é da Maybelline, o 143, o Pink Fizz, não sei se é assim que fala, mas é esse aqui, a embalagem dele é linda, olha, ele reflete assim, tipo, de outra cor, lindo, 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 Color Sensation, acho que é assim, tá, que se fala aí, ó, é um rosa, rosa, lindo, 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 ah, gatinho, você vai querer aparecer no vídeo, gente, eu não consegui dormir com esse gato, meando no meu, na minha janela, ele é um cor de boca também mais forte, eu acredito, que ele deve ser, hidratante esse batom, a embalagem é linda, eu amo os batons da Maybelline, desse aqui eu nunca vi aqui no Brasil, é, eu vou ter que gravar esse vídeo em duas partes, gente, porque senão vai ficar muito, mesmo eu gostando de vídeo longo, esse aqui, que é, o Hydra Strain, Luminous Beige 742, que vem nessa embalagem assim, ó, ele é um pouquinho puxado, é um nude um pouquinho puxado pro marrom, lindo, 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 bem, bem macio, bem hidratante, ó, é um nude muito, muito bonito, mesmo, tem mais dois batons, aí, eu paro e gravo, começo a gravar a última parte, ela me mandou esses batons, batons, pra quem, ou falei errado do mesmo jeito, não tem problema, que vem nessa embalagem linda, tá, que vem aqui, não vai dar pra ver, porque ele reflete, o número 17, tá, gente, eu não sei como que é o nome desse batom, mas, pra quem mora fora, eu acredito que saiba, né, aí, ele tem aqui, o nome, vou tentar mostrar ele, ó, esse aqui é o nome dele, tá, que tá aqui, esse aqui, eu não sei se eu fui tentar abrir, ou ele tava, ó, a pontinha só dele, veio batida, ali dentro, mas, a primeira passada, já que eu tenho na boca, ele já vai, arrumar, ele não tem cheiro nenhum, também, a cor também é linda, ela acertou, que eu amo, tom de boca, eu amo, puxado pro uva, eu amo qualquer coisa, né, gente, mas esses batons aqui, eu uso mais, né, no dia a dia, assim, esse, e o outro, que é dessa marca, me desculpe, gente, depois eu vou estar te perguntando, não sei que marca que é, tá, que é o Bella, deixa eu tentar, aí acho que deu pra ver, também é um nude maravilhoso, ó, deixa eu fazer o swatch dele, daí eu volto com a mão limpa, e termino o vídeo, aqui embaixo, ó, ele é um pouquinho mais clarinho, tá, bom, eu vou desligar, e começar a gravar a outra parte, porque ainda tem muita coisa, tá, eu já volto, e aí, O que é isso?